Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer as compras do mês aqui no HAB, que é um supermercado aqui do estado do Texas, nos Estados Unidos. E eu gosto bastante desse mercado por ter ótimas opções de alimentos e também alimentos de outros países. Assim dá pra gente variar bastante a comida que a gente come. Então vamos lá comigo, vamos fazer essas compras aí do mês. É um mercado bem completo e eu gosto de fazer as compras de alimento aqui e deixar as compras que não são de alimento pra fazer no Walmart. Porque daí um é bom pra uma coisa e o outro mercado é bom pra outra e a questão de preços também dá muita diferença. Então produtos de limpeza, tudo que não é alimento eu compro no Walmart e sai muito mais barato. Mas alimento eu gosto de comprar aqui. Vou começar pegando mandarins, que são as mimosas ou mexericas. Cada lugar do Brasil fala de um jeito, eu falo mimosa. Vou pegar aqui algumas que estão mais bonitas. A Eloá ama mimosa e nós também. Então vou comprar um saco de mimosa por R$5,98. Aqui no HAB tem uma variedade muito grande de cogumelo. Cogumelo branco, chanterelle. Esse daqui é o shiitake, que é muito gostoso, ó. Tá R$28 a libra. Uma libra é mais ou menos 500 gramas. Aí tem o orelha de pau, cogumelo orelha de pau. Cogumelo trombetas, royal. Cogumelo portabela. E esses dois aqui são iguais. E esse daqui, ó, R$6,97 a cada 500 gramas. Aí tem os cogumelos brancos também, já picadinhos aqui, que são muito bons. E uma opção super, hiper, mega barata é a dos cogumelos brancos, que é R$1,58. E esse daqui é uma fonte excelente de ferro. E olha isso. Novidade pra mim, hein? É couve-flor colorido, ó. Couve-flor roxa. Couve-flor laranja. Gente, esse aqui eu nunca tinha visto. R$2,47. Não sei por que que elas são coloridas e nem pra quê. Quem souber aí, já manda a boa nos comentários pra gente saber também, pra compartilhar. Avocado. Que são os abacates. É R$0,77 cada. Então eu vou comprar alguns maduros, alguns mais verdinhos. Que assim não estragam tudo de uma vez. E eu gosto muito de fazer guacamole, então eu já vou aproveitar pra comprar cebola também. Outros ingredientes que vão no meio da guacamole. Limão, salsinha, que a gente já pegou. Olha o que que eu achei aqui, ó. Tomatilos, R$0,97 a libra. São esses tomates que vêm dentro dessa casquinha, olha só. Parece aquela frutinha, né? Que eu esqueci o nome agora. Mas é tomate. Aí tem pimentão. Tem essa Rabaneiro Peppers aqui, ó. Pimenta Rabaneiro. A gente não é muito, muito, muito de pimenta. Uma vez ou outra eu gosto, mas não vou comprar pimenta. Não tenho nada pra fazer com elas. E agora vamos andar aqui nessa sessão pra gente pegar o que falta. Olha isso. Que linda que é essa fruta. Grapefruit. Ela é tipo uma laranja misturada com limão. Eu não gosto. Ela tem um gosto bem ruim. Mas é uma fruta linda, maravilhosa. Olha isso. Que legal. Tá R$1,68 a libra. Tem gente que gosta, né? Eu não gosto nem do suco e nem de comer ela pura. Já experimentei uma vez. Nunca mais quis saber. E agora limão, ó. Um saco com... Sete limões. Tá R$3,92. Mas se você pegar ali da fruteira, é dois limões por um dólar. Então ali a gente consegue pegar um a mais do que aqui no pacote. Então a gente vai pegar tanto o lime quanto o lemon aqui da fruteira. E aqui nos Estados Unidos é assim, ó. Com lemon você faz lemonade. Então esse daqui é pra fazer suco. E o lime é pra tempero. Esse daqui não é pra fazer suco. Aqui nos Estados Unidos essa é a regra. Lemon de lemonade. E lime pra temperar. Olha só que interessante. Estava aqui conversando com uma mulher aqui do supermercado. Ela falou que ela tem uma árvore na casa dela desse tipo de lemon. Que é o Meyer Lemons. Ela falou que isso aqui é ótimo pra fazer limonada. Porque ele é um pouquinho mais doce do que esse tipo de limão aqui. Que é próprio também pra limonada. E ela falou que eu vou amar. Então eu vou fazer uma prova desse daqui. Aproveitar, né? Que aqui tem bastante coisa diferente. De variedades. E vamos experimentar coisas novas. Esse pêssego 2,98 a Libra é maravilhoso. Ele é bem maciozinho por fora. A Eloá gosta. Eu amo. Vou levar também alguns. Eu gosto de pegar o máximo de número de frutas possíveis. Mas eu levo tipo uma pra cada um na casa, sabe? Assim não fica aquele monte de fruta que ninguém come. Cada um come uma e já vai pra próxima. Assim a gente faz uma variedade bem grande de frutas. E todo mundo come um pouquinho de cada coisa. E aí vou pegar também ameixa. E eu sempre pego uma coisa mais madura, outra mais verde. Assim nada estraga lá em casa. Aqui é o inhame pra fazer o iogurte natural da neném. Então é só cozinhar e misturar esse aqui com morango. Nenenzinha ama. Tomarique, que é o safrão da terra. Eu vou fazer pra nós lá em casa. Na verdade é uma bomba de antibióticos naturais. Que eu coloco gengibre, tomarique. Depois eu mostro pra vocês. Esse daqui ó, yuca, mandioca. Ó, ela é bem diferentona, né? Parece que vem com uma resina aqui ó. Uma coisa meio esquisita. E olha que legal. Lixia e jaca. Olha que legal gente, tem jaca. Até agora, olha só o tanto de frutas e verduras que a gente já pegou. E agora vamos aqui ó, pegar uns donuts, 88 centavos cada. Esse daqui com cobertura de chocolate, ele vem com creminho por dentro. Bem gostoso. Vamos pegar alguns. A parte de padaria aqui do H.A.B. desse supermercado é muito boa, olha. Esse daqui é muito gostoso de tomar com café. É strawberry bites com cream cheese. Então tipo é um pãozinho recheado. E bagels também é muito bom. Mas não sei se eu vou levar hoje não. Mas tá bem bonito esses bagels aqui ó. Hambúrguer pra sanduíche já vem pronto. Esse aqui tá R$7,99. É 100% alimentado com grama. Então são animais que só se alimentam de pasto segundo o que está escrito aqui. O que é muito bom né, se for verdade. Então vamos levar. E olha esse daqui ó. Que queijo é esse? Roxo. Deixa eu ver o nome aqui. Que queijo é esse? Wine Derby Cheese. Ai que legal gente. Queijo feito de vinho. Olha só. Que show. Quanto que está? Qual o preço? R$1,64. Vamos levar pra experimentar. Ó aqui tem um bar mediterrâneo. Com algumas comidas. Tipo alcaxofra, azeitona, pepino em conserva. Olha as comidinhas pra beliscar. Ó que legal. Tortilas feitas aqui diariamente na bakery, na padaria deles. Bem fresquinha. Esse aqui é feito hoje. E muito gostosa aí pra gente fazer com nossos tacos. Acho que eu vou levar uma dessa daqui. Que é homemade né. Ó que legal ó. Carrezinho de carneiro. Vem três por R$26,33. Esse daqui é um warm chop por R$6,35. A carne tá cara né pessoal. Em qualquer lugar do mundo. Olha só. Dois pedaços de steak né. Por R$22. Isto é R$11 cada pedaço. Então tipo assim. Uma refeição que você faz na hora do almoço. R$10. Esse daqui tá um pouco menos. Tá R$7. Mas tipo é um steak por R$7. Claro. É uma boa qualidade. Aqui tá escrito né. É alimentado só com pasto. Né. Não tem os antibióticos. Mas caro pessoal. A carne está cara. Vou comprar esse queijo hoje. Ele já vem com alho e ervas misturado. Bem gostosinho. Cremoso. R$5,26. E esse aqui é um queijo mussarela. Já fatiado e temperado. R$4,99. Vou comprar uma coisa que o Felipe gosta. Que é proscuito. Ele tá R$5,28. Olha só. Ele ama isso aqui. Muito bom pra fazer uma combinação de sanduíche no pão. Com queijo e proscuito. Olha que barato gente. Um Prosecco Rosé. Tá R$11,98. Vou levar um desse. E vou levar um roscato pro Felipe. Que é o que ele gosta. Pra gente comer com aquele queijinho. Que eu comprei diferente. Esse aqui é o que o Felipe gosta. O roscato tá R$10,98. Ah. E tem o roscato Rosé também. Que eu não sabia. Mas esse daqui eu vou levar pro Felipe. Que é o tinto. Esse mercado aqui. Ele tem aquela pegada dos mercados mais orgânicos. Naturais. Tipo Whole Foods aqui nos Estados Unidos. Mas ele é bem menor que o Whole Foods. E tem bastante opção de nuts. Coisas naturais. Bem igual ao Whole Foods mesmo. Aqui tem bastante sementes de girassol. Semente de caju. Já vou colocar macarrão também aqui no carrinho. Eu gostei muito desse macarrão. Ele é orgânico e integral. Ele é baratinho. E eu já vou levar bastante. Ah. Esse fininho aqui é melhor ainda, gente. É uma delícia. Molho pesto também é uma delícia. Tanto o verdinho quanto o vermelho. E olha só o que eu achei aqui. Molho também pesto do Central Market. Que é o próximo mercado que eu quero ir com vocês. Então já vai colocando aqui nos comentários. Se vocês gostam desses vídeos de mercado. Assim lá no Central Market a gente faz uma compra juntos também. Olha só. Vou levar um desse. E vou levar um vermelho. E esse aqui é um molho também, ó. De tomate com caju. Então vou levar um desse aqui também. E olha. Doce de leite sem açúcar. Doce de leite de chocolate. De caramelo. Ixi. Será que tem gosto de doce de leite mesmo, gente? Vamos arriscar? Vamos levar um desse. Eu tô precisando de um recipiente pra colocar minha syrup. Eu gostei desse daqui. Hoje eu vou pela embalagem. Que eu comprei um gigantesco lá no Cosco. Mas eu não estou tendo aonde colocar. Então vou comprar esse aqui que é bonito. Assim a gente sempre repõe nossa syrup pras panquecas aqui. Vamos comprar também panqueca. Olha. Eu tava procurando um pancake mix que fosse de adicionar só água. Encontrei. Finalmente. Que já demorei pra achar. E ainda tinha que adicionar óleo e ovos. E esse aqui é só água. Então vou comprar um desse. Vamos ver se é bom, né? Eu vou experimentando as marcas que eu não conheço. Pra gente ter uma base. O que é bom e o que não é. Mas tem uma cara de cebola. Pra fazer nosso pão de banana. Vou levar extrato de baunilha. Esse aqui é direto do México. Vou pegar aqui um trigo. Esse é all purpose. Então ele é pra bolo. Ele é pra pão. Ele está 8,98. Vamos fazer um pãozinho lá em casa. Qualquer hora. Olha, gente. A famosa manzena. O nome dela em inglês é corn start. E olha como é que vende manzena aqui nos Estados Unidos. Numa latinha. Por 1,58. Aqui eu vou comprar também fermento de pão. Que é esse daqui. O correto. Vamos já... Vamos levar dois. Esse aqui. Eu gosto de comprar assim, mas não tem. Esse vidrinho aqui seria pra croissant. Pra doces, ó. E esse aqui é pra pão. O amarelinho. Eu vejo bastante pães com essa linhaça triturada. Eu até nem sabia que era linhaça. Acho que eu vou comprar esse aqui. Que é mais fácil de comer. É melhor pro paladar também. E assim a gente coloca aí um ingrediente a mais saudável aí no nosso pão. Vou pegar um cream cheese. Aqui do H.A.B. Orgânico. E aqui tá escrito assim, olha. Vende vacas que não são tratadas com R.B.S.T. Deve ser um tipo de hormônio, né? Até vou olhar isso depois na internet pra ver do que que a gente tá se livrando. Terminei as compras por aqui. Carrinho cheio. Compra do mês completa. Assim não falta nada. Por 30 dias lá em casa. Já faz aí a somatória com os outros itens que tem em casa. Então a gente fica bem. E aí vamos ver quanto é que deu. Esse carrinho cheio de mantimentos. Só alimento aqui praticamente. É uma das únicas coisas que eu comprei que não é alimento. É álcool e peroxide. Que é tipo uma água oxigenada pra machucado. E é isso. Vamos ver quanto é que vai dar. Bom, finalizamos as compras aqui no H.A.B. Compra do mês, pessoal. Compramos bastante coisa. Deu um total de 441 dólares e 5 centavos. Olha lá. 441 bem aqui. A gente economizou 8,80. Nessa comprinha. Deu 121 itens comprados aqui hoje. Hello. Já cheguei em casa. Já estou com a minha ajudante. Number one. E a minha mãe ajudante. Estamos guardando todas as compras aqui agora. Colocando coisa na geladeira. Lavando os legumes. Vamos fazer a limonada com os limões. E aí eu conto pra vocês se ficou bom ou não no próximo vídeo. Beleza? Vamos organizar toda a cozinha aqui. E é isso, pessoal. Fico por aqui no dia de hoje. Um beijo pra todo mundo. Manda um beijo. Ah, ela mandou. Beijo. É isso, pessoal. Se inscrevam no canal. Sejam todos bem-vindos. Ativem as notificações pra vocês ficarem por dentro de tudo que tá rolando aqui. E me fala se vocês gostaram de fazer as compras do mês comigo. Que no próximo vídeo a gente vai no Central Market. E aí eu vou mostrar tudo pra vocês como é tipo um mercado municipal aqui nos Estados Unidos. Beleza? Um beijão pra todos. Beijo, mãe. Tchau. Tchau. E até a próxima. Valeu. Eu vou pegar o menino. Eu vou pegar. Foge, 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 foge. Esconde, esconde, esconde. E aí E aí E aí E aí E aí E aí